e aí né e isso gosta de uma cordinha tá louco essa cordinha que ele achou no mato e trouxe para ele brincar é o neném do meu pai que gosta de corda mesmo essa corda é minha pai eu quero ser essa corda papai essa cordinha é minha pode me dar pai a minha corda que ela é minha ela é minha pai essa corda é minha pai vai meu cachorro larga minha corda se eu levar essa corda em bola vai pegar a vaca com a corda o pai vai pegar a vaca com a corda meu filho não vai deixar não tá pulando em mim larga neném essa corda é do papai a corda é do pai deixa o pai levar para pegar a vaca com a corda é não pai essa aqui é minha a neném tem vergonha do papai solta neném a corda é do pai quer que o pai solta para você então o brasil perdeu mesmo vamos lá tratar das porquinhas que já tá na hora já vamos com o pai tratar das porquinhas e S oughta o pai solta a corda pra você então e vai guardar a sua cordinha pra você brincar amanhã vai e vai lá vai e foi o viado filho da madalena e a Tchau, tchau, tchau.